Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pava. Meu nome é Maurício Bacar, para quem não me conhece. Sou astrólogo e numerólogo e hoje nós vamos fazer um vídeo complementar ao vídeo que nós já fizemos aqui no ano passado sobre o ano de 2023, o ano da Lua. Podemos chamar também o ano de 2023 o ano da espiritualidade. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. No fundo, no fundo, se nós observarmos a história da humanidade e observarmos os acontecimentos aqui em nosso planeta, a verdadeira crise é uma crise de identidade. A verdadeira crise do ser humano é uma crise espiritual, é uma crise de autoconhecimento. E todas as demais crises, a crise ambiental, a crise política, a crise econômica, a crise nas relações humanas, todas de fato seriam só um reflexo dessa crise espiritual que nós vivemos, que é uma crise, como falei, de falta de autoconhecimento. Então, nesse ano de 2023, um ano regido pelo número 7, é essencial que busquemos espiritualidade. Para quem já está nesse caminho, é simplesmente uma continuação. Para quem ainda não se deu conta de que estamos vivendo num mundo mais materialista, onde é muito mais valorizado os aspectos materiais da vida, ou seja, o nosso corpo, as nossas emoções e a nossa mente. E como consequência, há uma valorização demasiada dos aspectos físicos, materiais, financeiros, como só um reflexo desse apego demasiado à nossa própria personalidade. Essa personalidade que é temporária, que é formada por um corpo físico, que eu estou aqui manifestando através da fala, mas que também é composto por processos psicológicos, como emocionais e mentais. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso no ano de 2023 e viver, de fato, a espiritualidade. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E observando a história da humanidade, o que nós observamos? E aí, os noticiários vão estar aí cheios de notícias ruins. Por quê? Então, aqui eu vou trazer agora algumas dicas práticas, porque a espiritualidade é prática. Ela não é abstrata, como falávamos. Algumas dicas práticas que nós colocamos em prática para justamente termos uma vida um pouco mais espiritualizada nesse momento histórico em que nós vivemos e que ele é desafiador, sem dúvida. Algumas dicas práticas para que a gente possa aí ter uma vida um pouquinho mais espiritualizada. Então, observando a história da humanidade, o que nós percebemos? Se o ser humano não cultiva autoconhecimento, se o ser humano não cultiva espiritualidade, se o ser humano não desperta o seu melhor, a história se repete. Os acontecimentos coletivos desagradáveis e negativos continuam se repetindo. E para fazer uma análise inicial aqui, vamos pegar as eras astrológicas. Pegamos a era de peixes, que foi a última que nós vivenciamos enquanto humanidade, do ano de 200 a.C., mais ou menos, até 1950. E podemos separar essa era de peixes em ciclos de cerca de 540, 550 anos. Pegamos agora também a era de aquário, que nós estamos, que começou por volta da década de 50, 1950, e vai até 4100, um pouquinho mais de 4100. Da mesma forma, nós podemos dividir essa era de aquário, que nós estamos vivendo, em 4 partes, de 530, 540, 550 anos. Então, os acontecimentos da era de peixes podem, sem dúvida nenhuma, reverberar na história do ser vivo humanidade. E de forma muito similar, desde que a gente não se transforme, desde que a gente não cultive espiritualidade. Então, se nós continuarmos, em termos coletivos, a cultivar demais essa visão materialista da vida, os acontecimentos se repetem. Então, todas essas coisas que já nós estudamos em história, coisas que foram pesadas para a humanidade, isso pode se repetir. E quando a gente observa, por exemplo, toda essa violência psicológica que nós vivemos na humanidade hoje, e que se manifesta depois numa violência física, toda essa mentalidade inquisitorial que boa parte das pessoas tem usado e cultivado, isso gera, consequentemente, depois, um processo coletivo, de forma física, de forma palpável. Então, nesse ano de 2023, esse ano da espiritualidade, é claro que todos os anos deveriam ser o ano da espiritualidade. É essencial que todos nós estejamos atentos a isso para não entrarmos na violência psicológica, para não entrarmos nessa tendência de inquisição. E é uma inquisição que começa numa mentalidade inquisitorial, como falei. Uma inquisição, de fato, em forma mais palpável, ela só é reflexo do que está acontecendo no plano psicológico da maioria das pessoas. Então, nós vamos enviando para a psicosfera, nós vamos enviando para a psique coletiva, vamos enviando para o inconsciente coletivo, todos esses elementos cultivados dentro de nós. E isso, em algum momento, entre aspas, tem que descer, porque é uma lei da natureza. Então, é muito importante a gente cuidar com o que nós estamos cultivando dentro e entender que nós vivemos naturalmente nesse mundo, como falei, materialista, apegado à atual personalidade, aos aspectos materiais, como o físico, o emocional e o mental. E, consequentemente, como falei, apegado às questões externas. Então, sim, nós vivemos num mundo em que não é espiritualizado como um todo. É o mundo, como falei, mais materialista. Mas, esse é o nosso desafio, viver de forma espiritualizada num mundo em que é mais materialista. E tem um ditado muito interessante que diz que toda a água do oceano, ela não é capaz de afundar um navio se ela não conseguir entrar em seu interior. Então, isso é um ditado muito importante para nós, para a gente não deixar também que toda essa bagunça, esse possível caos que está acontecendo aí, não só no nosso país, mas no mundo, não deixar que isso entre dentro de nós, digamos assim, não deixar que isso nos contamine. É um desafio para todos nós. Então, falamos antes daquela questão das eras astrológicas, a era de peixes que já teria acabado, mas, claro, as transições das eras são lentas, porque são eras de mais de 2.150 anos. Então, uma era dura 2.150 anos. E o ciclo inicial de cada era, então, tem aí os seus 530, 540, 550 anos. Então, nós estamos no início ainda de uma era astrológica que é a era de aquário. E uma característica da transição de uma nova era é a dissolução. A dissolução do quê? A dissolução da ética, a dissolução dos valores, a dissolução dos princípios espirituais, um cultivo de uma racionalidade demasiada. Então, é isso que nós precisamos também entender que é um fato natural porque faz parte da história da humanidade. mas cada um de nós tem essa escolha, esse livre-arbítrio e esse despertar de consciência para não participar também desse processo, mas de justamente cultivar esses elementos superiores, mais transcendentes, para que a sociedade possa ser mais espiritualizada. O caminho não seria nem para lá e nem para lá. O caminho seria para dentro e para cima. mas como nós vivemos num mundo que é muito centrífugo, ele nos puxa muito para fora, a gente às vezes acaba se esquecendo disso e acaba justamente se desconectando das leis da natureza que também é uma característica dessa etapa inicial da era de aquário. As pessoas se desconectam das leis. E isso aconteceu se vocês buscarem na história. No maniqueísmo, o maniqueísmo foi uma teoria e uma visão persa que influenciou muito ali o Império Romano e consequentemente influenciou o cristianismo. O que é essa visão maniqueísta da vida? Deus é bom, o diabo é ruim, o espírito é bom, a matéria é ruim. Porém, de um ponto de vista mais das tradições budista, taoísta, as tradições orientais como um todo, tibetana, essas ideias não se encaixam. Essas tradições falam que tudo é divino e que tudo são vibrações e que quanto mais, claro, quanto mais alto nós vibrarmos, mais perto de uma realidade nós estamos. Então, é importante a gente cuidar com essa tendência de dizer eu estou aqui, o meio ambiente está lá fora e eu não preciso cuidar do meio ambiente porque eu não sou o meio ambiente. Eu estou aqui e Deus está lá em cima. Outra visão maniqueísta que não está de acordo com as tradições esotéricas e ocultistas e que não está de acordo com essas visões de tradições orientais como eu falei. Eu aqui e você aí. Essa ideia de separatividade, ou seja, de que eu estou separado do meio ambiente, de que eu estou separado de Deus, de que eu estou separado das pessoas, isso é uma ideia errônea. Por quê? Porque é uma ideia mental. Mas não da mente superior, é uma ideia da mente inferior que nós vamos falar aqui nesse vídeo. É muito importante a gente perceber isso os egípcios eram exímios em falar sobre isso. Inclusive, no livro Caibalion ou Kibalion falam muito disso, dessa ideia de que nós temos um aspecto superior da mente e o inferior. O inferior, ele divide todas as coisas e quanto mais nós dividirmos as coisas, mais ignorantes seremos. Quanto mais cultivarmos o amor e a união dentro de nós e com tudo que está ao nosso redor, isso sim é a mente superior e isso estaria mais conectado com a espiritualidade. E tem algumas forças dentro de nós que de uma certa forma elas se manifestam quando a gente esquece de cultivar espiritualidade. E essas forças são forças da matéria, são forças mentais, são forças emocionais, são forças físicas que fazem parte da experiência humana, como por exemplo os desejos excessivos, a dúvida mental, o intelectualismo, ou seja, a gente sabe as coisas mas não pratica, a gente entende as coisas racionalmente mas não coloca em prática, a gente se diz seguidor de um mestre tal ou de uma doutrina tal, mas não vivencia, ou seja, isso é intelectualismo, isso também é uma força da matéria e como eu falei, todas essas forças que eu for falando aqui agora são indícios naturais de que a matéria em nós ainda ela é muito forte e ela obscurece ainda a nossa essência, ela obscurece ainda a nossa verdadeira natureza. A vaidade também é um princípio muito mental, um apego demasiado à imagem que nós vamos passar, a vaidade também é uma força da matéria, a própria capacidade de separatividade que a mente tem e que faz constantemente como falei antes, nós nos separamos de Deus, nos separamos da mãe natureza, nós nos separamos das pessoas, por quê? Porque quem cria a separatividade é a mente. A indiferença também é uma força muito mental, a intolerância principalmente nesse momento histórico em que nós temos questões políticas sempre muito presentes, as questões religiosas, também no aspecto aí de força da matéria, a confusão, a fantasia, a rigidez mental, a prepotência às vezes que nós temos, ou seja, nós achamos que já temos uma potência sendo que nós não temos essa potência e essa capacidade e claro, o julgamento, a crítica, uma tendência de autoritarismo, tudo isso são forças também que atrapalham e, como falei, obscurecem a nossa verdadeira natureza. Uma outra força também muito presente da ansiedade que dizem que é o mal do século, a ansiedade que seria fruto de uma excessiva expectativa, o medo, o orgulho, a desconfiança em relação às pessoas, em relação ao futuro, a própria maldade, um desejo de vingança, também são forças mentais e emocionais muito fortes. A cólera, a ira, a raiva, também são coisas que escondem a nossa essência. O egoísmo, a ingratidão, a culpa, a irresponsabilidade, a arrogância, também a própria fragilidade, que de uma certa forma também pode ser chamada de suscetibilidade. A fragilidade psicológica muitas vezes se manifesta nessa coisa de que tudo que vem de fora nos afeta. Nós não conseguimos manter a consciência no centro e qualquer coisa que nós vemos, qualquer coisa que recebemos de fora nos afeta. O rancor, o ciúme, a carência, a vitimização, a própria preguiça, também, o pessimismo que está muito conectado com aquela ideia de desconfiança que falamos, um apego às coisas, às pessoas, as posições que nós tenhamos dentro da sociedade e o apego disso é só fruto de um apego demasiado que nós temos em relação à nossa própria matéria, a matéria mental, a matéria emocional e a matéria física. Então, nós temos esse apego em relação à atual personalidade que se expressa fora também como um apego. Também podemos trazer aqui a tristeza, a desonestidade, o mau humor, podemos trazer também a própria inércia, a acomodação, uma constante procrastinação, a desordem interna e externa, a impaciência. Então, tudo isso são forças naturais, não são coisas ruins, como nós vimos antes, o maniqueísmo coloca tudo isso como ruim e Deus e o espírito como bom. Não, não entramos nessa ideia. A ideia é que tudo que faz parte da experiência humana é necessário para a nossa evolução. E essas sombras, essas dificuldades simplesmente mostram que para além disso tem uma essência espiritual, tem uma vivência mais profunda, que claro, nós podemos chamar de uma vivência mais espiritual. E como que nós podemos perceber que nós somos espiritualizados? Como que nós podemos perceber se realmente estamos manifestando forças espirituais? Bom, existem alguns poderes da nossa alma que nós podemos chamar de virtudes, poderes da alma, forças da alma, que todos nós precisamos trazer à tona porque são, digamos assim, fazem parte de fato daquilo que realmente somos, que as tradições chamam de Cristos interior, como os gregos chamavam, Buda interior, o nosso eu sou, o nosso eu quântico, podemos chamar de várias formas, espírito, alma imortal, enfim. Então, como podemos perceber se essa nossa verdadeira natureza realmente está se manifestando? Tem alguns sinais, tem algumas forças, tem algumas virtudes, como por exemplo, a força da bondade, a força do amor, a capacidade de intuição, a capacidade de vontade para vencer a resistência da matéria, a capacidade de discernimento para perceber o que é real e o que não é, ou seja, o que está mais próximo de uma realidade espiritual e aquilo que está mais próximo de uma realidade material, a sabedoria, a tendência ao divino que nós podemos chamar de devoção, quando nós somos generosos, ou seja, quando as energias do cosmos atravessam a nossa personalidade e nós deixamos esses poderes do universo serem aplicados em benefício dos demais, como falei antes, a vontade, o amor, o entusiasmo também é uma força da alma, essa capacidade de sentir que a consciência universal está como um fragmento de si dentro de nós também e a pessoa entusiasmada é essa pessoa que percebe esse fragmento, essa gota do oceano em si e manifesta isso, isso seria o entusiasmo, a capacidade de constância, de perseverança, de ter fé em si mesmo, em si mesma e na vida, a capacidade de se responsabilizar pela própria evolução e de se responsabilizar pelo que está fora também, a humildade também como uma força espiritual muito presente, a gratidão, a gratidão é uma das forças primordiais que cultivadas nos levam a uma verdadeira espiritualidade, uma gratidão pelas circunstâncias agradáveis e desagradáveis, porém, no fundo, no fundo, todas as circunstâncias são positivas, são benéficas para a nossa evolução, também forças espirituais podem ser a própria esperança, não só a fé, mas também a confiança, quando nós somos honestos conosco mesmo e com os demais, isso também é uma força espiritual, quando temos também clareza, quando temos serenidade e harmonia, então tudo isso são forças que expressam a nossa verdadeira espiritualidade, a espiritualidade não é teórica, a espiritualidade não é abstrata, a espiritualidade é prática e como os mestres já nos ensinaram, tanto os ocidentais quanto orientais, homens e mulheres sábios, espiritualidade é amor na prática, só que para que tenhamos um amor e uma aceitação em relação a todos e quando eu falo todos é todos mesmo, temos que ter uma aceitação e um amor próprio dentro de nós, temos que aceitar a nossa vida interior, temos que aceitar as nossas áreas da vida, temos que ter um amor próprio, temos que ter humildade para reconhecer as forças materiais que ainda não dominamos e temos que ter humildade também para muitas vezes dizer, olha, essa virtude eu já tenho, essa força da alma eu já despertei, então essas forças elas nos levam a quê? Essas forças da alma nos levam a verdadeira sabedoria e nos levam a verdadeira espiritualidade e que na prática como eu falei, o amor, só que para que nós vislumbremos digamos assim esse sol que está acima das nuvens e o que são essas nuvens aqui nessa analogia que eu vou fazer as nuvens são os processos psicológicos principalmente emocionais e mentais aqui está a grande chave entender que a nossa mente ela é uma mente dual e os egípcios como eu falei trabalhavam muito bem essa ideia da mente divina e da mente concreta e que quando nós estamos identificados demais com a mente concreta nós estamos na ignorância e no materialismo e quando nós nos conectamos com a mente divina com a mente superior é aí que nós estamos de fato cultivando espiritualidade é aí que como dizia Platão nós estamos saindo da caverna nós estamos saindo da nossa caverna então aqui eu vou trazer algumas características digamos assim dessa mente que se manifesta numa mente inferior e numa mente superior então aqui eu vou trazer agora informações algumas características dessa mente inferior que nos engana a todo momento e que como dizem os budistas há 2.400 anos atrás o verdadeiro inimigo não é fora o nosso verdadeiro inimigo e o mal dentro de nós é uma mente mal conduzida então vamos lá vamos falar sobre essa mente em um aspecto dual então aqui as características que eu vou dar agora todos nós temos em nós e aqui está a raiz de todos os nossos problemas hoje de divergências políticas problemas ambientais problemas de convivência problemas econômicos ou seja a nossa verdadeira crise como falamos no início é espiritual nós nos identificamos demais com as opiniões da nossa mente então vamos lá quais são as características dessa mente que é inferior que gana a todo momento e que gera todos os problemas da experiência humana então a nossa mente inferior é aquela que ela tem muitos desejos e ela divide as coisas ela separa ela rotula ela julga ela critica ela ela somente alimenta a luta e o enfrentamento ela pode ser chamada também de mente concreta e também pode ser chamada de mente egoísta que só condena que é reativa que é rebelde uma mente que só capta as formas das coisas não capta a essência das coisas é uma mente que discrimina que é intolerante com o comportamento dos outros que é intolerante com as opiniões dos demais é uma mente muito racional que é de raciocínio binário muito dual como falamos é uma mente que só opina e não aceita outras visões e outras opiniões ou seja é o aspecto da nossa mente que se acha dona da verdade é a mente que só vê dificuldades ou seja não vê oportunidades de evolução é uma mente que também só percebe o eu existo só percebe o aspecto físico o aspecto temporal e não percebe o mundo mais transcendente mas sim nós temos uma mente superior para ser cultivada e quando nós estamos nessa mente superior é aí que de fato estamos cultivando espiritualidade então vamos lá essa mente também ela tem algumas características por exemplo ela pode ser chamada de mente divina mente altruísta uma mente fraterna ou seja que une as coisas que não separa uma mente que é pura que é abstrata que é espiritual que é livre e não tem condicionamentos prévios nem por herança familiar nem por herança da sociedade é uma mente sem condicionamento nenhum é uma mente com um real discernimento e que aceita outras visões de mundo e que capta muito bem a linguagem simbólica e entende bem muito bem os símbolos de todos os tempos também é uma mente com clareza é uma mente iluminada pelo nosso sol central é uma mente iluminada é uma mente clara e é uma mente que é compassiva com os erros dos demais porque a mente inferior ela não é compassiva com os erros dos demais pelo contrário a mente inferior ela fica de boa com os erros próprios mas quando os outros erram não aquele lá é o problema aquela pessoa que é o problema então a mente superior ela é compassiva com os erros dos demais é uma mente que vê para além das formas e ela não promove enfrentamentos e não promove divisões a mente superior promove união é uma mente também que vê oportunidades de evolução e que percebe o eu sou então percebam que essa mente é que de fato nós precisamos cultivar para ter uma verdadeira espiritualidade uma verdadeira um verdadeiro critério sobre a vida uma verdadeira sensatez para entender o que nós estamos fazendo aqui neste mundo e repetindo o que eu falei antes como os budistas falam e o Siddhartha Gautama o Buda também dizia a mente é o nosso verdadeiro inimigo e ela pode fazer um grande mal para nós e na visão budista até onde eu sei na visão budista não existe essa tendência maniqueísta de dizer que Deus é uma coisa e o diabo é outra não na visão budista tudo é Deus tudo é consciência universal só que quando nós nos afastamos desse fragmento que habita em nós aí se expressa o mal e quando nós nos desidentificamos desse nosso sol central a gente acaba se conectando demais com a mente concreta a mente egoísta e aí nós fazemos mal para nós mesmos e nós enchemos a psique coletiva de que? de críticas de julgamentos de às vezes desejos de vingança e às vezes até maldades muito piores então aqui há um alerta bem importante que é o seguinte e isso não é eu que falo isso é a literatura ocultista e esotérica quando acontece um assassinato um estupro uma convulsão social problemas coletivos de uma certa forma nós podemos ter uma responsabilidade sobre isso por quê? porque meses e anos antes nós mesmos geramos esses pensamentos e essas emoções negativas e isso foi acumulando em alguma região astral mental sutil do nosso planeta e isso tem que baixar para o plano físico é só observarmos o nosso corpo e a nossa experiência humana quando nós temos um desequilíbrio psicológico um, dois, três dias depois o que acontece gripe dores musculares dores no corpo um processo de somatização em alguma parte do corpo então se é assim com o ser humano é assim com o ser vivo planeta terra e nós somos células desse ser vivo planeta terra e a gente esquece disso nós estamos no planeta terra nós fazemos parte e nós temos o nosso grau de responsabilidade então nesse processo de observar o processo desculpa a palavra repetida mas nesse processo de observar o processo psicológico é importante a gente perceber que uma coisa é a nuvem outra coisa é o céu isso é uma frase um pensamento do filósofo e esoterista hindu sirihan sirihan falava nós temos que ver a nuvem e perceber que a nuvem no céu ela não é o céu então quando nós observamos as nuvens isso é um processo psicológico acima das nuvens nós temos o céu então pra que a gente possa vislumbrar e viver esse processo de espiritualidade nós precisamos fazer o que? considerar que essa atual personalidade é só um agregado a nossa consciência está usando essa personalidade durante um tempo e essa nossa atual personalidade ela tem principalmente três características três manifestações três planos o plano físico que está muito conectado com o energético o plano emocional e o plano mental só que o processo não é abominar ou reprimir a personalidade como foi feito na idade média como foi feito na era de peixes na era de peixes o ocidente trabalhou muito a culpa em relação a matéria e na era de peixes o oriental trabalhou muito a vergonha então essas duas sombras a vergonha e a culpa foram muito fortes na era de peixes e nós temos essa herança ainda porque nós estamos na transição da era de peixes para a era de aquário por isso que se fala hoje em dia de transição planetária transição de eras astrológicas cada tradição cada doutrina fala da sua maneira então para que esse ano de 2023 de fato seja um ano bom porque na realidade não existem anos bons ou anos ruins isso não existe isso é uma opinião da nossa mente todos os anos são propícios para a nossa evolução agora se nós não temos consciência a gente não vai evoluir e se nós não temos consciência a gente vai dizer foi um ano bom foi um ano ruim porém como eu falei todos os anos deveriam ser anos de espiritualidade e 2023 está aí nos clamando esse número 7 nos clamando um digamos assim uma uma estratégia um projeto um esquema para que a gente realmente possa vivenciar a espiritualidade e vislumbrar o que? vislumbrar a nossa verdadeira essência vislumbrar o que somos de fato só que em primeiríssimo lugar nós temos que entre aspas destruir o mal onde? nós temos que destruir em primeiro lugar o mal que está ao redor da nossa própria essência e o que é esse mal? todas aquelas energias da matéria que citei acima então não adianta nós querermos que o mundo não tenha maldade que as pessoas não sejam más que no mundo não haja mais coisas ruins se nós não vencermos dentro de nós mesmos nós não temos nós não temos um pingo de moral para exigir que o mundo seja legal que o mundo seja belo que o mundo seja uma paz universal se dentro de nós a paz não se estabeleceu se dentro de nós nós não temos um acesso ao que é verdadeiro se dentro de nós nós não conseguimos ainda unir todas as polaridades se dentro de nós nós ainda não conseguimos assimilar tudo que precisava ser assimilado tudo que precisava ser resignificado colocado um novo significado dentro das experiências internas se isso não for feito não adianta a história da humanidade vai se repetir com os seus percalços problemas e aí os noticiários vão estar aí cheios de notícias ruins por quê? porque nós não estamos fazendo o nosso papel e trago também aqui uma outra frase de Pak Chopra de um livro que eu acho muito bom que eu indico aqui que é o caminho do mago nesse livro ele fala que a gruta do coração é o lar da verdade então essa gruta ela está escondendo a verdade e claro como falei o coração está lá mas aqui quando falo de coração não é o coração só físico é o coração consciência que muitas tradições remetem a ideia de um vaso o próprio graal como um símbolo do coração os egípcios também tem os seus papiros que eles tem lá aquela pesagem do coração e do outro lado da balança apenas sendo pesada o que é esse coração? o que é esse vaso que aparece em várias mitologias e simbologias e simbologias esse vaso é a nossa consciência é como se Deus estivesse ali dentro o fragmento do divino o fragmento da consciência universal está ali dentro observando tudo que nós fazemos e nós temos que chegar no final da encarnação com uma paz de consciência com esse vaso com esse coração não muito pesado como eu sempre brinco pouco importa quantos quilos o nosso corpo vai ter quando a gente desencarnar não importa se nós tivermos 50, 100, 150 200 ou mais de 200 quilos numa parte física é claro que estou falando aqui claro que numa questão de saúde é óbvio que ter um peso muito alto não é agradável mas o que eu quero me referir é o principal não é o peso do corpo físico o principal é com que peso de consciência nós vamos abandonar esse plano terrestre no final da encarnação e o próprio Jesus falava isso que são felizes aqueles que são puros de coração por quê? porque os puros de coração aqueles que se tornaram criancinhas de novo como ele falava esses vão de fato perceber Deus esses vão de fato perceber que dentro de si já está a verdade dentro de si já está tudo que precisa ser acessado só que nós precisamos cuidar principalmente com essas nuvens que nós cultivamos alimentamos e como eu falei nós somos responsáveis pelo que acontece muitas vezes com a humanidade porque muito se fala por exemplo de não violência só que a não violência ok a pessoa pode não bater em ninguém ela pode não ser agressiva com ninguém ela não encosta um dedo às vezes nem numa formiga mas a mente dela está querendo matar pessoas a mente dela está querendo violentar pessoas a mente da pessoa está querendo está desejando o mal para outros seres humanos então não existe essa história de não violência a violência a principal violência ela é psicológica então todas essas polaridades que nós vemos na nossa sociedade hoje são o que? fruto de uma visão dual que nós temos de nós mesmos então essa questão da não violência ela é muito mais interna do que externa é claro que nós não vamos ser agressivos e não vamos bater nas pessoas mas não adianta ficar reprimindo a violência física e dentro estar cultivando uma violência psicológica e como falei antes aquela mentalidade inquisitorial que é característica do que? uma mentalidade inquisitorial é característica de idades médias façam a reflexão de vocês será que nós não estaríamos numa idade média? será que nós não estaríamos num período em que há uma crise de ética de moral uma crise de valores uma crise de princípios uma crise de valores humanos e quando eu falo de valores humanos eu estou me referindo a valores superiores espirituais transcendentes coisas que unem e não que separam então aqui eu vou trazer agora algumas dicas práticas porque a espiritualidade é prática ela não é abstrata como falávamos algumas dicas práticas que nós colocamos em prática para justamente termos uma vida um pouco mais espiritualizada nesse momento histórico em que nós vivemos e que ele é desafiador sem dúvida então vamos lá algumas dicas práticas para que a gente possa ter uma vida um pouquinho mais espiritualizada então vamos algumas dicas aqui práticas que podem nos ajudar nesse processo como falava a primeira delas buscar tomar banho logo ao acordar para que serve o banho logo ao acordar quando a gente acorda nós estamos digamos assim com processos psicológicos que nós vivenciamos no sono no desdobramento então esse momento de tomar um banho logo ao acordar é para que essa entre aspas acoplagem seja mais digamos assim seja mais harmônica mais equilibrada então o principal banho para nós ele é de fato o banho logo ao acordar é claro que nós podemos aí tomar mais um ou dois banhos ao longo do dia como os próprios egípcios faziam eram três banhos ao longo do dia era um rito muito comum na civilização egípcia e claro outras dicas como por exemplo práticas meditativas cada um da sua forma não tem uma prática meditativa específica lembrando que meditação é buscar de fato a essência é buscar transcender o processo psicológico estão aí os professores de meditação inclusive temos o Hélio Gabriel aqui do canal do Pava também que sempre esteve aqui sempre está no canal ele pode dar dicas para vocês aí é professor de meditação também a oração por exemplo a oração é uma forma de buscar a espiritualidade só que oração não é uma súplica egoísta isso quem fala isso Sócrates Platão Helena Blavatsky vários homens e mulheres do passado diziam que oração não é súplica egoísta oração é agradecimento oração é gratidão oração é pedir algo benéfico ou digamos assim enviar boas energias e boas vibrações para os demais desejar o bem aos demais bem dizer os demais oração não é para pedir nada para si então se nós temos uma súplica egoísta numa oração o que é isso? não é uma oração é a mente egoísta que está falando também claro nesse processo de espiritualidade é importante a gente por exemplo fazer exercícios físicos corrida caminhada atletismo academia e também ter exercícios de ordenação e limpeza porque ajudam muito no processo psicológico ajudam muito nesse processo de purificação também dicas práticas como por exemplo cuidar com a música com um volume muito alto ou um ruído demasiado e claro buscar sempre que possível uma música harmônica é claro que aqui eu não vou entrar nos gostos musicais cada um tem o seu mas a música harmônica nos eleva eleva a vibração também o uso de perfumes incensos aromatizadores mas que sejam de qualidade também seria interessante como vários buscadores da verdade do passado tinham um diário de reflexões escrever um diário com os acertos do dia os erros os aprendizados as circunstâncias para quem tem a experiência de escrever sabe que o fato de escrever muitas vezes tira um processo de pressão psicológica que está aqui nos incomodando e leva para o papel então é um processo bem interessante também de autoconhecimento e de cultivar espiritualidade e claro cultivar o contato com animais de estimação com plantas pegar um pouquinho de sol todos os dias principalmente na região aqui da nuca porque nessa região da nuca é onde se concentram mais os pensamentos circulares todo esse processo mental as formas mentais como chamam a literatura esotérica também claro o contato com a natureza para que? para pensar menos e observar mais pensar demais também é um vício olhem só pensar demais também é um vício e muitas vezes o vício físico que tenhamos é só um reflexo de um vício psicológico buscar também cuidar com as companhias com a convivência com as pessoas que nós convivemos e mais uma também mais uma dica prática claro como já falamos antes uma força espiritual que é a força da generosidade buscar servir as pessoas buscar ser útil às pessoas deixar a energia do cosmos beneficiar outros seres humanos então o que eu desejo para todos nós obviamente que possamos evoluir muito nesse ano e que de fato 2023 seja aí mais um ano de espiritualidade para aqueles que já estão nesse caminho e para aqueles que ainda estão buscando estão no início de tomar consciência que de fato o que mais importante nós temos que fazer nessa vida é acessar a nossa essência então nesse nesse momento em que como os egípcios tinham aquela pesagem que tem nos papiros egípcios aquela pesagem do coração do vaso o que importa naquele momento não é quanto dinheiro acumulamos o que importa naquele momento não é a nossa posição social como brinquei antes não importa o peso do nosso corpo físico o que importa no momento do desencarne no momento da transição para o outro lado que não é um outro lado é o mesmo lado essa também essa visão da nossa mente egoísta de separar que existe um lado e o outro isso é uma mente que divide as coisas quando fizermos essa transição para um plano de talvez de maior realidade que a gente possa ter aí um pouco de paz de consciência e que de fato esse vaso esse coração essa nossa essência essa nossa consciência tenha guardado muitas ações justas ações retas então o que que a gente percebe que espiritualidade sim é prático é vivencial mas também é um um estado de consciência que nós podemos viver mesmo em meio a um mundo materialista mesmo em meio a um mundo onde as coisas se dissolvem e como falamos antes não há espiritualidade sem amor pelo próximo não existe espiritualidade sem amor por todos os seres espiritualidade também é isso e quanto mais purificação nós vamos fazendo da nossa atual personalidade mais nós vamos percebendo que lá no fundo se esconde Deus lá no fundo se esconde a realidade e eu deixo aqui uma última máxima que é uma máxima bem inspiradora que é de um livro chamado Bardo Todol é um livro tibetano da tradição tibetana e essa máxima que vou finalizar esse vídeo então é a seguinte sinta a pulsação do coração do sol então com essa máxima e com essa observação da natureza com essa observação do astro rei do nosso sistema solar o sol de tentar se conectar com esse espírito que anima o sol e que talvez tenha uma mesma potência que o nosso espírito ou talvez o espírito do sol tenha um pouquinho mais de potência muito provável que sim mas com essa observação e essa conexão com os elementos da natureza que a gente possa de fato então cultivar e vivenciar a verdadeira espiritualidade nesse ano de 2023 então se você ainda não é inscrito aqui no canal do Pava por gentileza se inscreva deixe seu like se você gostou compartilhe com as pessoas que você acha que realmente vai fazer muito sentido para elas esse vídeo e agradecemos a presença de todos aqui até o final desse vídeo e claro até o próximo vídeo um fraterno abraço a todos